Então, para imprimir, a gente tem que, primeira coisa, verificar se o desenho está na escala, então, vamos lá, então, conferir uma medida, então o apartamento aqui está dizendo a cota que está em metros, então você pega a régua aqui e vê se está batendo a cota, 2,86, então, beleza. Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no layout, aqui já está configurado o layout, então, eu vou mostrar como que faz do zero, então, geralmente você tem que ter um arquivo, um modelinho com as folhas, então, eu vou abrir aqui um desenho com o formato das folhas, que aí depois a gente passa para os alunos, então, aqui é o template kk, então, então, aqui, se você for aqui em folhas, aqui você tem o formato das folhas, então, aqui no caso, você seleciona aqui, eu vou imprimir em A4, então, seleciona aqui, e dá um CTRL C, CTRL C, aí você vem aqui no seu desenho do apartamento, aí, no caso, se você quiser criar um novo layout, layout, você clica com o botão direito aqui, em cima do que já tem, e vem novo layout, new layout, aí ele vai criar um novo aqui, ó, layout A1. Aí, esse layout, ele está configurado de uma forma diferente, então, você clica com o botão direito, renomear, então, aí você vai colocar aqui como folha, folha, dá um ENTER, beleza, aí aqui você dá um CTRL V, para colar o seu desenho, então, clica aqui, pode ver que a folha está bem menor do que o que você colou, não tem problema, a gente vai configurar, então, só verifica aqui com a régua, para ver se tem o tamanho do papel, papel, né, no caso, o A4 tem 210, então, ó lá, 210, lembrando que está em milímetros, né, 210 por 297, então, beleza, então, para configurar o tamanho do papel, você vai digitar OPED OPTIONS, né, e vai vir aqui, OPTIONS, aí você vai vir aqui, ó, em DISPLAY, em DISPLAY, você vai tirar essa opção aqui, ó, vai desabilitar, desabilitar a área imprimível e desabilitar o background, né, o papel de fundo, dá um Aplicar e dá um OK, beleza, aí, assim, para você colocar o desenho no layout, você tem que usar um recurso chamado VIEWPORT, que a VIEWPORT, ela é uma janela do módulo, né, então, assim, é, tudo que eu colocar aqui na VIEWPORT vai aparecer como se fosse no módulo, né, então, para você digitar VIEWPORT, você digita MV, MV, né, os comandos aqui, ó, MVV, dá um ENTER, aí é só você fazer um retângulo, daqui até aqui, aí, quando você faz o retângulo, ele automaticamente já enquadra tudo que está desenhado no módulo, né, se a gente ver aqui, a gente consegue ver o apartamento bem pequenininho, aí você faz o quê? você clica duas vezes para entrar na janela, dá um zoom até enquadrar o apartamento, por enquanto está sem escala, caso apareçam essas grades aqui, ó, aqui do lado você pode tirar elas, aqui, ó, aqui essa tocagem que eu estou usando é um pouco mais antiga, aí aqui, ó, tira a grade aqui, ó, que é o grid, né, então, beleza, aí para você pôr na escala, como é que vai funcionar? Você tem que usar o recurso do zoom, né, então você vai digitar Z e vai dar ENTER, aí, você vem na opção de Scale, né, é esse aqui, fica aqui no S, e aí você vai digitar 1000 barra a escala que você quer, então, no caso, vamos tentar colocar na escala 1 para 50, você vai digitar 50 XP dá 1 ENTER, o zoom que ele der vai ser exatamente a escala que você colocou, né, então, às vezes tem que ver se o tamanho do papel cabe, se não couber, você tem que ou diminuir a escala ou colocar um papel maior, então, no caso aqui, Bruno, você está gravando, né? Estou, estou gravando, então, vamos tentar colocar na escala 1 para 75, então, zoom 1000 barra 75 XP está, coube na escala 1 para 75, então, eu vou manter nessa escala aqui, aí, você clica duas vezes fora para sair, beleza, aí, ó, uma coisa, quando você está fora do, da, da viewport, embaixo, no layout, aparece o esquadro aqui, ó, está vendo, um triangulozinho, quer dizer que está fora, quando você clica duas vezes, aparece o Lzinho do X e do Y, então, é uma forma de você saber a diferença, cuidado, se você usar a rodinha aqui, você vai perder o zoom, então, você pode travar, viewport, tem um cadeadinho aqui embaixo, ó, clica no cadeadinho, aí, pronto, ó, o desenho está, é, está travado, aí, você pode dar zoom à vontade, aqui embaixo, ó, ficou uma viewport, você pode apagar, né, aí, depois, é só preencher o carimbo aqui, então, é, eu vou colocar aqui, título, Projeto de Arquitetura, Descrição, Apartamento, Nome, aí, você vai colocar o nome, seu nome, Número, colocar lá, 01, Escala, você vai, aqui já está preenchido, você vai colocar 1 para 75, Data, hoje é dia 27, e aqui é a folha, no caso, é a folha 1 de 1, né, porque é uma folha só, tá, aqui, você pode pegar a letra, diminuir um pouquinho, selecionar a letra, propriedades, aí, aí, você coloca um tamanho um pouquinho menor, então, vou colocar um, 1, 1.25, aí, o próximo passo, é você imprimir, então, é importante, a viewport, você deixa na mesma, a viewport está na layer, na layer, coca, seleciona a viewport, coloca no layer da folha, né, é o arquifolha, cadê, cadê, aqui, aqui, arquifolha, para ficar certinho, aí, para imprimir, como é que funciona para imprimir, é, funciona assim, você vai configurar da seguinte forma, é, existe um padrão, cada empresa adota um padrão, só que tem um padrão que é mais comum, que é o seguinte, das cores, 1 a 6, você vai imprimir tudo preto, né, as cores que eu digo, as cores que aparecem no AutoCAD, então, se você vier, se você clicar aqui, digita color, color, então, aqui, cada cor no card tem um número, então, as cores principais, você entende assim, o vermelho, o amarelo, o verde, o ciano, o azul, e o magenta, você vai imprimir preto, vai sair preto na impressão, e a espessura do preto, vai sair de acordo com a cor, então, o vermelho, 0,1, o amarelo, 0,2, o verde, 0,3, e assim por diante, né, até o magenta, as demais cores, você deixa 0,2, ou 0,3, né, é, então, aqui no caso, esse desenho, ele já está no padrão, nesse padrão, como eu falei aqui, do 1 ao 6, preto, e com as espessuras 0,1, a 0,6, é, você coloca colorido, para destacar, o que você quer, então, geralmente, por exemplo, água fria azul, esgoto vermelho, aqui no caso, o que vai destacar, vai ser só, a parede, que está no layer laranja, né, você vem aqui, arque, avenaria construir, que é a, é cor laranja, né, então, o restante, vai sair preto, né, então, o que que você faz, para você, configurar a impressão, você tem que fazer o seguinte, é, você tem que, é, entrar na impressão, né, no caso, vamos voltar aqui na folha, aí que você vai, digitar plot, 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 que é dar uma entre, aí aqui, clica na setinha aqui do lado, para abrir, aí aqui do lado, plot style table, aqui é o estilo da, da impressão, de impressão, então, vai ter, mandou cromático, que é preto e branco, já tem alguns padrões, então, aqui já tem dois criados, kk edit, template kk, então, o que que eu vou fazer, eu vou vir aqui, é, no novo, tá vendo aqui, é, eu posso pegar um aqui, eu vou pegar o akad, aí eu clico aqui, ó, edit, tá, edit, aí aqui, ó, é aqui que eu vou mudar, o estilo, só que eu vou criar um novo, então, eu vou clicar aqui no, save as, ó, salvar como, tá vendo, então, aí aqui, vai criar o que a gente chama do, do arquivo de pena, né, ou também conhecido como ctb, que é o, o arquivinho, o formato de arquivo que, que configura, aí, o estilo, então, eu vou dar o nome aqui, por exemplo, de, é, empresa, salva, aí, ó, aqui como vai funcionar, aqui é a cor, do card, então, cor vermelha, color 1, você vem aqui, color, use o objeto color, o que quer dizer isso, que, isso aqui vai sair exatamente como tá na tela, então, vermelho, sai vermelho, só que eu não quero, eu quero preto, black, e aqui a espessura, line weight, eu ponho 0.1, e assim por diante, color 2, é, preto, espessura, 0.2, verde, preto, espessura, espessura, 0.3, é, ciano, preto, espessura, 0.4, é, azul, preto, espessura, 0.5, e, o ver, o magenta, preto, espessura, 0.6, aí, o 7 também, você pode colocar preto, espessura, ou 0.7, ou 0.2, eu vou colocar aqui 0.7, as demais cores, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar o 8, vai descer a barra de rolagem, e vai segurar o shift, e que canal tinha uma cor, para selecionar tudo de uma vez, aqui no line weight, você coloca 0.2, ou 25, uma espessura fina, então, beleza, salvo, aí vai aparecer, aqui ó, ó, o arquivo vai aparecer aqui, criado, tá, aí beleza, então, aproveitando aqui, vamos, vamos ver como a gente configura, a folha, né, então, você tem, o papel em A4, então, você tem que escolher a impressora, no caso, imprimir sempre em PDF, EWG de PDF, depois, você escolhe, o papel, o papel, aqui tem vários formatos, né, só que no AutoCAD, tem uma questão, que o AutoCAD, ele tem a margem interna, a margem interna, né, então, você tem que, ou escolher um papel, que não tem a margem interna, ou, entrar na propriedade do papel, e tirar, é, a margem interna, o que que eu faço, eu vou na opção, que não tem margem interna, a opção, que não tem margem interna, é essa opção do Full Bleed, tá vendo aqui, ó, Full Bleed, ISO, Full Bleed, então, é só você escolher um desses dois aqui, então, no caso, ISO Full Bleed A4, né, ó, isso aqui, no AutoCAD, quando aparece vermelho aqui, quer dizer que o seu desenho é maior do que o seu papel, tá, então, por exemplo, se eu colocar um outro A4, ó, tá vendo, ele, o, a área churada é o desenho, né, só que na verdade, AutoCAD, aqui tá errado, porque você tem que configurar, é, o ajuste do papel, né, no AutoCAD, tem essa opção aqui, ó, cadê, cadê, aqui, ó, aqui, tem que ficar um para um, tá, se esse valor aqui, unit, estiver diferente, não só na escala correta, então, você tem que colocar um, tá, um, ó, um para um, e aqui, você tem que colocar, na opção do que plotar, tem duas formas, ou você plotar por inteiro, que é o Extend, que vai pegar tudo que tá no layout, ou o Window, que você pode imprimir só um, um recorte, então, eu vou pegar aqui o Window, né, e vou pegar daqui, da folha, até, aqui embaixo, ó, vou centralizar, ó, olha o que aconteceu, tá vendo, o papel ficou, ó, ficou diferente aqui, ficou estranho, por quê? porque tem a margem interna, então, eu tenho que pegar, como eu falei, a opção ISO Full Bleach, A4, aí, ó, o que você faz, você deixa aqui, Center to Plot, para centralizar, e aqui, você coloca, a, a pena, né, o arquivo CTB que você criou, então, no caso, empresa, dá um preview, e vê como vai ficar, ó, aqui, no caso, o papel tá deitado, né, ele tá em paisagem, então, na verdade, eu tenho que mudar, eu tenho que vir aqui, colocar, aqui, portrait, em inglês, é retrato, ó, retrato, tá, dá um preview, ó lá, encaixou certinho, então, esse aqui, é o jeito correto de imprimir, por quê? Vai sair, olha só, você consegue ver a diferença, das cores, então, por exemplo, a espessura do texto, ó, tá mais fina que da cota, né, a parede, tá em laranja, e as esquadrias, estão finas, né, ó, nas portas e janelas, né, então, tá coerente, aí, o que que você faz? Você pode voltar, e dar um ok, tá, aqui vai aparecer vermelho, mas na verdade, vai ficar exatamente, justo, certinho, né, por exemplo, se eu colocar esse outro papel, um A4 normal, ISO A4, ó, e dar um preview, tá vendo, ele corta, né, aqui, ó, por quê? Porque tem a margem interna, do, da folha, tá, então, você tem que escolher esse formato aqui, full bleed, tá, ISO full bleed, pra, pra fazer certinho, ISO full bleed, então, A4, ó, beleza, aí é só você dar um ok, pra imprimir, ok, e aí você salva, o seu desenho, então, no caso, é, projeto, projeto, dá um enter, aí ele já vai abrir automaticamente, ó, já vai abrir automaticamente, é, você também pode fazer, é, outras opções, pra imprimir, que a gente costuma fazer, se você quiser imprimir do, do modo, também você pode, né, mas aí, você vai imprimir sem escala, então, imagina que você quer imprimir, por exemplo, alguns móveis aqui, pra ver, então, você vem aqui no plot, digita plot, aqui você coloca, mesma coisa, o arquivo da pena, né, empresa, aí aqui você coloca plot, é, WGT PDF, e aqui você escolhe o tamanho do papel, então, imagina que você vai imprimir a 3 aqui, os móveis, então, você vai escolher aqui, ISO, FUBLID A3, aí você pega o window, aqui, window, e aí vamos supor que eu quero imprimir, alguns móveis aqui, alguns móveis aqui, ó, até aqui, aí eu dou um center, e aqui sim, eu deixo o FITU PAPER, é, habilitado, o FITU PAPER, ele vai enquadrar, o desenho no papel, então, aqui você não tem escala, você perde a escala, center to plot, dá um preview, ó, ah não, eu quero, vamos supor que você quer deixar um pouco maior, aproveitar mais, então, vem aqui de novo no window, aí você pega, a parte maior, ah, ah, eu quero assim, então, tudo bem, você vem aqui, botão direito, plot, e aí você salva, então, por exemplo, móveis, móveis, aí ele já vai abrir, automaticamente, né, o único cuidado que tem que ter, né, quando você vai, desenhar, é justamente isso, é, os layers estarem, configurados, se você, abrir um projeto do zero, se você não tiver, digitar layer, e aí você tem que criar, os layers, cada layer, respectivamente, na cor que você quer, né, então, aqui no caso, eu já abri um exemplo, que já está, configurado, o estilo de, o estilo de lei, né, então, aqui, a última opção, é comum acontecer isso, quando você vê um desenho, a pessoa imprimir, dessa forma aqui, ó, ela, simplesmente, esquece de colocar, o, o, o CTB, aí fica tudo errado, então, vamos lá, desde o objeto de pdf, isofubleed, não, vou deixar assim mesmo, ó, tá vendo, eu vou imprimir dessa forma, tem dois erros aqui, primeiro, não está configurada a cor, o estilo de impressão, e outra coisa, o papel, ó, o papel está, desconfigurado, tá vendo, então, você vai vir aqui, e imprimir, então, por exemplo, projeto errado, aí, só para configurar, vou pegar aqui, encaixar, e aqui, eu vou encaixar também, o certo, vou enquadrar, e vou enquadrar aqui, olha só, a diferença, tá vendo, esse aqui, ele está na escala 1 para 100, só que, o que acontece, ele, o, a folha, ela está, aquela opção que eu coloquei, do fit to paper, então, você perde a escala, né, aqui não, aqui o papel está certinho, ele está no tamanho certinho, está 1 para 1, só que aqui, está em outro erro, que é o quê, aqui, não está configurado, o CTB, então, é normal você ver, dessa forma, os textos coloridos, e aí, quando você, se você for, xerocar, pode ficar ruim, porque, geralmente, o amarelo, cor clara, não sai na xerox, né, então, você, você pode perder a informação, né, então, você tem que tomar cuidado com isso, com a questão da, da, do estilo, tá, então, só revisando aqui, você imprime, comando plot, plot, né, para configurar a impressão, você vem aqui, no, você escolhe o ACAD, clica aqui, e aí, vai aparecer, essa janelinha, aí, você digita, clica, save as, e você salva, o estilo, então, por exemplo, empresa 2, e aí, você faz aquele procedimento, né, como eu falei, então, aqui, eu vou fazer de uma forma mais rápida, selecionando um, ao 7, já coloca a cor preta, selecionando o 8, até a última cor, já coloca, é, deixa nessa opção, a gente imprimiu na cor que está, e já coloca a espessura, 0, vai, 0,30, e agora, aqui, você só, cada um, você só coloca, a espessura, que é, color 1, 0,1, color 2, 0,2, color 3, 0,3, color 4, 0,4, color 5, 0,5, color 6, 0,6, color 7, 0,7, salvou, né, aqui, empresa 2, né, o papel, de WGT PDF, sempre imprime o PDF, para depois, plotar o PDF, aqui, usa a opção, full bleed, que é a opção, que não tem, a margem interna, então, você pode ver, que tem para todos os papéis, tem a opção full bleed, então, ISO full bleed, pega a opção window, pega daqui, até aqui, tira o fit to paper, porque o fit to paper, ele enquadra o papel, centraliza, e pronto, dá um preview, ó, ele vai ficar certinho, se você quiser configurar, essa configuração, para o seu papel, é só você clicar aqui, apply to layout, quer dizer o que, esse apply to layout, toda vez que você for imprimir, essa folha, já vai aparecer, essa configuração, tá, por exemplo, você foi lá, foi, voltou, desenhou alguma coisa aqui, e tal, aí você volta no dia seguinte, quando você for imprimir, né, plot, ó, ele já, quando você aplica no apply to layout, ele já aplica, aplica, essas configurações, na sua folha, né, então, é só você dar o preview, e, imprimir, tá, então, o vídeo aqui vai estar gravado, aí, depois, os alunos, eles, eles assistem depois, beleza, deixa eu ver aqui, cadê, cadê, para a gravação, Obrigado.